Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos fazer um passeio sobre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Vamos continuar, na verdade, né? Porque na primeira aula, onde eu comecei a análise, nós já estudamos alguns aspectos que são importantes, como o tempo, o espaço da obra, quando que ela foi lançada, algumas características dos capítulos. E hoje, então, nós vamos dar continuidade de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Eu sou a professora Dejeane e hoje temos a oportunidade de fazer um passeio pelo Dom Casmurro. Então, vamos lá. Bem, gente, antes de tudo, vamos relembrar o enredo da obra. Começa falando de um amor adolescente, né? A relação ali entre Bentinho e Capitu. Depois, a gente percebe o conflito, que é a questão do seminário, da ida dele ao seminário, porque a sua mãe, Dona Glória, prometeu, né? Então, tem aí essa ideia do seminário, o que acaba sendo algo que vai perdurar por toda a obra, né? Que é realmente o conflito desta narrativa. E aí, ele acaba indo ao seminário e lá ele começa, então, a amizade com Escobar, que é uma pessoa que aparece na história, sendo ali fundamental para o desenrolar dos fatos. Então, depois, a gente tem o casamento de Bentinho e Capitu, devido à grande ideia que o Escobar teve de, em vez de Bentinho continuar estudando para ser padre, a mãe dele, Dona Glória, pagaram os estudos de algum jovem que quisesse, então, né? Seguir no seminário. E aí, assim eles fazem. Então, por conta disso, também, com a aprovação de Dona Glória, eles, eles conseguem se casar, porque a Dona Glória tem um apreço por Capitu, porque ela era vizinha e acaba demonstrando ali uma amizade, elas constroem uma relação e Dona Glória percebe que Capitu, uma moça, uma moça, é, prendada, uma moça que saia de organizar as contas da própria casa, porque assim que a mãe dela morreu, ela tomou de conta de tudo, de acordo com a história. Então, a Dona Glória aceita esse casamento, né? E diz que Bentinho será feliz. E a gente tem também o relacionamento entre Escobar e Sancha. Sancha é amiga de Capitu e, então, eles acabam se casando. Posteriormente, nós temos, então, o nascimento do filho Ezequiel, sendo que este nome é uma homenagem que Bentinho e Capitu fazem a Escobar e nós temos também o nascimento da filha de Escobar e Sancha, que é chamada de Capitu, em homenagem a Capitu. E aí, depois disso, a gente tem vários acontecimentos, né? Que vão trazendo dúvidas à tona e as ações vão decorrendo na história, que é o que a gente vai ver agora, certo? Muito bem. Então, vamos fazer um passeio pelo livro? Eu vou colocar aqui alguns trechos e vou comentar também alguns outros. Pega o teu livro aí, pega lá as tuas anotações que você fez durante a leitura, tá? Ou então, pega o caderno pra ir anotando o que eu vou comentando, porque assim vocês vão conseguir entender melhor. Mas depois eu vou também disponibilizar o slide, tá bom? Vamos lá. Gente, logo no começo, a gente tem aqui um diálogo entre Dona Glória e o José Dias, que é chamado pelo Bentinho de O Agregado, né? Porque mora lá na casa deles, desde quando ainda o pai do Bentinho era vivo. E aí, ele diz assim, Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo e já agora pode haver alguma, pode haver uma dificuldade. Então, quando a gente percebe essa expressão que eu coloquei aqui em negrito, eu quero destacar pra vocês a ideia do carinho e do mimo que Bentinho foi criado. Então, um rapaz de uma classe social bem favorecida e com uma mãe super protetora. E a gente tem aqui, então, um rapaz que é muito mimado. Isso acaba sendo depois demonstrado em algumas ações do próprio Bentinho no decorrer da história. E depois, com o Bento já sendo Dom Casmurro, né? Que já é na sua fase adulta, tá? Então, depois, com o decorrer do diálogo, José Dias acaba, então, dizendo que a dificuldade do seminário, né? Da saída dele ao seminário pra se tornar padre, é o fato de haver uma dificuldade na casa ao lado, que é justamente Capitu. Ou seja, a gente tem uma metáfora aqui colocada, porque a Capitu representa a dificuldade desse sonho de Dona Glória acontecer, que é o fim do ser padre. Outra coisa interessante pra nós destacarmos é o quanto que a linguagem da obra, ela tem muitos aspectos que demonstram expressões que nós utilizamos até hoje, no século XXI. Olha só essa expressão aqui, que foi falada pela prima Justina, uma das viúvas também que morava lá com eles, né? Então, eles estão falando sobre o padre Feijó, que ele governou o império, estão dizendo que Bentinho vai crescer em conhecimento, se ele for mesmo ao seminário, porque depois ele pode até fazer parte do governo em algum cargo. E aí, a prima Justina diz assim, ah, esse padre Feijó, ele governou como a cara dele. Então, a gente vê a linguagem cotidiana na obra, o que é uma marca também do Machado, porque em muitos momentos ele utiliza uma linguagem mais erudita, mas ele também utiliza expressões do nosso dia a dia, expressões que até hoje nós conseguimos perceber no nosso linguajar, nos nossos processos comunicacionais, não é verdade? Como essa daqui que a gente vez ou outra fala até hoje. Agora, eu quero destacar pra vocês o aspecto da narração apaixonada que existe nesse romance. Gente, Capito e Bentinho, eles formam um dos casais mais famosos da literatura brasileira e da literatura mundial, visto que o Machado é um autor muito lido, né? Muito considerado por muitos leitores em todo o mundo. Então, aqui eu coloquei um trechinho pra gente observar o quanto que esse sentimento foi aqui destacado logo no início do livro. Diz assim, eu amava Capito, Capito amava-me e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie. Naturalmente, por ser minha. Naturalmente, por ser a primeira. Então, a gente tem aqui essa paixão vindo à tona por meio das palavras, né? E o autor nos coloca isso muito bem, demonstrando esse sentimento que havia entre ambos, não somente de Bento para Capito, mas também dela por ele. O que é demonstrado em vários momentos no decorrer da narrativa, principalmente nessa primeira parte, onde a gente vê a preocupação dela e esses questionamentos, e essa preocupação em ele ir ou não para o seminário, o que demonstra realmente que havia um sentimento genuíno entre ambos. E isso também nos faz pensar a respeito da metáfora da adolescência, ou seja, o narrador coloca aqui, o autor nos coloca uma realidade que faz parte do cotidiano, desde aquele tempo do século XIX, como também hoje, né? Ele quer demonstrar essa metáfora da adolescência e dizer que esses sentimentos da adolescência, eles são muito a flor da pele, e é isso que ele coloca para a gente por meio dessa citação aqui. Continuando, outro aspecto muito importante dessa obra, da obra que a gente está analisando hoje, é a descrição. A descrição, relembrando aqui as aulas de gêneros textuais, ela faz parte de uma tipologia textual. A gente tem a narração, a descrição, a argumentação, os textos injuntivos, que são os textos de orientação para fazer alguma coisa. Então, a descrição é um tipo textual que tem que fazer parte da literatura, porque quando você narra uma história, quando você está ali escrevendo um romance, o autor tem que colocar esses elementos descritivos para que nós possamos nos aproximar da obra e visualizar uma pessoa, uma paisagem, uma situação. Então, o uso de adjetivos, de expressões que trazem o detalhamento, acabam sendo muito ricos. Tudo isso vai sendo colocado, e não somente nesse trecho aqui, mas também em vários outros, o que acaba aproximando o leitor da obra, tá? Olha só esse trecho aqui. Então, aqui é um momento em que a gente tem a descrição da própria Capitu. uma das protagonistas da história. Ok, então agora a gente vai observar a respeito dos diálogos entre Bentinho e Capitu. Por quê? Porque isso faz parte da análise para que a gente possa compreender o posicionamento deles diante dos acontecimentos, tá? Olha só, aqui eles estão conversando. Essa fala de Capitu nos demonstra como que ela queria que o Bentinho se posicionasse com firmeza, como ela fala aqui, não lhe fale acanhado, não tenha medo, para mostrar o que ele queria e pedir a ajuda do José Dias em relação a ele não ir para o seminário. O que a gente percebe que nesse momento aqui da obra, Capitu, ela tem, de certa maneira, um poder sobre ele. No que se refere à maneira que ela falava para ele, que ele percebia e até depois, na narrativa, elogiava. Ele falava, nossa, como que ela é bem posicionada? Como que ela consegue falar dessa forma? Uma característica que ele próprio não tinha, por demonstrar uma posição de total passividade em relação a ela. Então, isso que a gente consegue perceber. E aí, olha a continuação, diz assim, ó, não acho não, Capitu. Então, ela diz, então vá para o seminário. E ele fala, isso não, mas que se perde em experimentar, experimentemos. Façam o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faz-se outra coisa. E aí, a gente vê aqui essa Capitu decidida e bem posicionada, colocando para ele uma possibilidade. E ele ali achando que não, está demonstrando um pouco de insegurança. E ela demonstrando que sabe o que está falando, né? O que nos permite pensar, de acordo com alguns críticos literários e o que a gente vê na obra, que há aqui indícios de uma mulher forte, de uma mulher que sabe se posicionar, quando ela tem um pouquinho ali de espaço para fazê-la, né? E aí, a gente também tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva do outro lado, né? Eu tenho uma mulher forte ou eu tenho uma mulher manipuladora? O que vai dizer, o que vai nos colocar diante das dúvidas que o Machado tanto apresenta em suas obras. Muito bem, gente, agora nós vamos para uma das partes mais famosas desse livro. Às vezes, uma pessoa que até não leu essa obra, já ouviu falar nesses trechos aqui que eu vou comentar agora. Olha só. Você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana, oblica e dissimulada. Isso está lá no capítulo 25, que foi uma fala do José Dias. Ele primeiramente falou isso despertando essa possibilidade de visão, de perspectiva em Bentinho. Quando ele fosse, então, olhar e reparar em capítulo. Então, essa fala coloca a semente da dúvida na cabeça de Bentinho, o que demonstra que ele pode ser interpretado como um personagem totalmente influenciável e que não tem opinião própria, digamos assim. Observem, aqui é justamente essa citação que eu coloquei para vocês que demonstra essa fama desse momento aqui do livro. E aí, a gente tem que considerar alguns pontos. Olha só. Em nenhum dos momentos a gente tem os olhos propriamente sendo ditos e descritos, como que era cada detalhe. A gente não tem essa descrição com muitos detalhes no livro. O que a gente tem são apenas as impressões que estes causam em diferentes personagens. Tanto as impressões em José Dias, como também as impressões em Bentinho, que são influenciadas pelo que José Dias falou anteriormente. E aí, o uso da metáfora em Dom Casmurro define certos estados de alma do narrador, o qual traduz em imagens concretas o jogo escondido de pensamento ou do sentimento que se desenvolve em seu âmago. Ou seja, ele traz essas ideias para mostrar que, às vezes, o que ele está vendo nela, pelos olhos dela, é o que ele está, na verdade, querendo tomar aquilo como verdade. Então, acaba sendo uma obra ambígua, constituída por uma pluralidade de significados, porque vem trazendo essas possibilidades relacionadas aos olhos de Capitú. E aí, olha só, esse destrinchamento dessa citação. O que significa cigana? Estereótipo que quer ter vantagens nos negócios que realiza. É assim que nós temos a imagem da cigana. E oblica, se recusa ao confronto, olhar de viés para esconder intenções, como se ela agisse, olhasse dessa forma aqui, tentando se esquivar das suas reais intenções com o olhar. E dissimulada a fim de ser o que não é, né? Então, gente, essa expressão nos mostra, nos dá uma pontinha de possibilidades das pessoas que interpretam a Capitú como uma mulher totalmente manipuladora, uma mulher errada, uma mulher aproveitadora, sabe? Essa ponta aqui, falando dos olhos dela, é só uma das partes que demonstra que muitos analisadores do livro, muitas pessoas que param para prestar atenção nessa obra, pegam, então, esse trecho para poder falar a respeito de Capitú, por conta dos olhos, por conta dos olhos serem o espelho da alma, né? Olha essa citação aqui. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam, não sei o que, fluido, misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Então, essa expressão olhos de ressaca é uma metáfora que se refere às ondas, né? Como se fosse uma força que o trouxesse, da mesma forma que acontece com o mar, que é uma força que nos traz, né? Que nos leva para dentro das ondas, da mesma forma que a gente tem essa metáfora para dizer que Capitú o trazia, né? Para perto, ela conseguia tragá-lo, de certa maneira, com o olhar. Bem, o ato perceptivo do olhar atua na estruturação das personagens, contribui para a natureza mimética do relato, sendo igualmente responsável pela concepção do texto. Ou seja, o ato de olhar nessa estruturação dos personagens, da obra, tudo isso contribui para que a natureza do texto se desenrole. Porque o livro, essa narrativa, ela é muito de mostrar o olhar, né? Em todos os aspectos, não somente do olhar de Capitú, mas de mostrar para a gente uma possibilidade de significação por meio do que nós conseguimos visualizar na obra, tá? Então, essa possibilidade de olhar, de observar, de analisar os personagens, as situações, acaba sendo colocada de modo abrangente na análise de Dom Casmurro. E aí, a metáfora olhos de ressaca recobre a força avassaladora do amor e do ciúme. Para quem defende essa ideia, isso aqui vem, então, trazendo mais força em relação a essa metáfora olhos de ressaca, porque aí vai demonstrar essa força avassaladora que existe na narrativa. Ok, agora nós vamos, então, para o aspecto da imagem da mulher na obra. Gente, muito se analisa a Dom Casmurro no aspecto de perceber quem é a mulher na sociedade. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, observem com atenção para que vocês possam, então, se sair um pouco dessa ideia só do enredo da história, que a história começa assim e termina assado. Eu não quero que vocês pensem nisso agora. Eu quero que vocês olhem para um lado mais social, uma análise mesmo do aspecto social em relação à mulher. Então, a gente tem imagens de Capitu que são colocadas mediante algumas análises que já foram feitas do livro, como uma mulher ardilosa, péfida, fingida, dissimulada e tudo mais. E é essa mulher que merece um fim consolador. Qual é o fim? O exílio seguido da morte, que é o que a gente vê lá na obra, né? Ela é exilada para a Europa e lá mesmo ela morre. Inclusive, o autor conta, vocês devem lembrar lá desse trecho, de uma maneira muito assim, ah, essa pessoa parece que não tem importância. Ele só cita, ah, ela? Eu não falei para vocês? Ela morreu, ela está enterrada lá na Europa. Então, a gente percebe como se ela fosse qualquer pessoa, né? Pela maneira que ele mostra o fim da personagem na narrativa. Na visão desses autores, tudo deveria ser calmo, tranquilo e suave, como a própria imagem da mulher que a sociedade produzia e cultuava. Então, eles queriam que a mulher fosse colocada dessa forma, sendo que, na verdade, não é. Eles queriam que ficasse sendo demonstrada uma mulher ali como se fosse uma mulher do aspecto romântico e, na verdade, ela não é assim. Então, a gente percebe aí essa diferença. Bem, então, o que a gente percebe? Determinadas características são inerentes à feminilidade, ou seja, o refinamento, o tato, a observação, os sentimentos. Enquanto outras características, de acordo com a sociedade, abstração, humor, poder e força são qualidades meramente masculinas. Então, quando a gente pensa nesse paralelo, Capitú, ela foge desse modelo de mulher, né? E justamente por isso, ela merece ser expulsa de casa simplesmente por ser considerada, de acordo com algumas análises que a gente pode olhar sobre esse viés, né? Por ser considerada uma mulher forte. Perceberam? Então, a gente tem aqui um paralelo que mostra que determinadas características são estereotipadas pela sociedade como características de mulher e outras características como características de homens, né? Do lado masculino. Quando a gente tem uma posição contrária a isso diante dos fatos que uma mulher toma na narrativa, a gente percebe, então, que ela vai ser exilada, que ela não se adequou às normas que aquela sociedade colocava naquele período. Então, temos essa imagem e muito mais. Observem aqui comigo. Olha só. A gente tem isso que eu acabei de falar, mas a gente também percebe que ela demonstrava, de acordo com a narrativa, ser uma mulher que era considerada um bom partido quando pensada no aspecto de saber distribuir o dinheiro porque ela ajudou o seu pai a fazer isso, né? Pagar as contas, cuidar de tudo da casa, do mantimento da roupa. E assim, o livro vai nos mostrando algumas características dela. E aí, a gente percebe que ela tinha essas características, mas ao mesmo tempo é como se quando você pensa nos aspectos que são considerados ruins de Capitu, isso aqui tudo é colocado de lado. Então, quando nós paramos para pensar nesse papel da mulher na sociedade, em quem Capitu representa na obra, um aspecto que precisa ser destacado é a questão do silêncio de Capitu. Por quê? Vocês sabem que o narrador é o Bentinho. E aí, a gente tem um romance que Capitu faz referência a uma construção social que tem a ver com a distinção entre o masculino e o feminino, colocando a mulher numa posição de inferioridade e veiculando uma imagem negativa dessa mulher, que no caso é uma mulher adulta, era de acordo com muitos analistas da obra, né? Mas a gente vê que a narração ela vai caminhando para isso. porque quem está contando é o Bentinho, né, gente? O que se considera traído. Através da linguagem que se instaura toda forma de poder, ou seja, esse poder que nós temos na narrativa é colocado nas mãos de Bentinho, porque ele é o dotador da linguagem, ele que tem esse poder e é ele que demonstra isso na obra, porque ele está narrando. Então, a gente tem uma posição de inferioridade de Capitu justamente por ter, por predominar o silêncio e uma coisa interessante é que quando ela fala, nas poucas vezes que ela fala, ela consegue se posicionar. Então, se ela fala em poucas vezes, ela consegue se posicionar, demonstrar algumas questões que fazem parte do seu interior em poucas vezes que ela tem voz, imagine se ela tivesse mais, né? Então, a gente pode pensar aqui que esse silêncio é uma metáfora da posição social da mulher e do lugar de inferioridade que ela tinha lá no século XIX e que algumas vezes ainda tem hoje na nossa sociedade atual. Capitu é literalmente incapaz de agir conforme seus interesses, pois toda declaração de sentimentos verdadeiros será inevitavelmente interpretada como ambição. Ela era vista de tal forma que se ela falasse que ela estava, que ela tinha sentimentos verdadeiros, ela era interpretada de outra forma, né? É o que acontece em vários momentos da obra. Não há como negar que para Machado o amor não é uma emoção que possa ser isolado das pressões sociais. Então, Capitu está diante desse dilema. Machado coloca isso para a gente, mostrando que o amor está totalmente ligado às pressões sociais, que as relações são ali colocadas, inseridas, né? E a gente tem o dilema que é justamente ao ser adotada por Dona Glória por razões pessoais, ela não pode se abrir por medo de ser considerada interesseira e seus impulsos, seus silêncios, suas aparentes contradições podem ser o resultado dessa situação ambígua ou a maneira que consegue existir num meio em que não lhe pertence. Ou seja, é colocada em um espaço que demonstra que ela talvez pode falar dos seus sentimentos, mas vai ser interpretada como uma pessoa interesseira ou uma pessoa de ambição por ter uma origem mais simples, né? Com menos poder aquisitivo do que bem tinha, tá? Então, a gente percebe vez ou outra essas colocações na obra. Será se ela não pode nem dizer o que pensa ou dizer o que sente que ela vai ser interpretada como uma pessoa ambiciosa? Então, nós temos esse ponto também a pensar e a questionar. Porque muitas vezes essa é a impressão que a narrativa nos passa. De fato, a heroína pode ser também um exemplo da humanidade aterrorizadora, porque a gente pensa aqui já nas possibilidades de quem olha para Capitu como uma pessoa má mesmo, né? Porque permanece incognicível ao ser apresentada através da visão perturbada de Bento Santiago, que é o narrador. Este, como vítima de sua própria retórica e visão distorcida da realidade, está no plano da imaginação e pode ser encarado como um perdedor. Então, a gente pensa nessa possibilidade aqui também, né? Porque, como eu já falei, Machado é o autor da dúvida. Nós temos que caminhar por vários lados, mas tentando ali analisar. Por isso que é tão importante a leitura na íntegra da obra, para que você não fique com recortes de que você ouviu falar e assim você tomar a sua opinião, fazer, o seu posicionar na mão, certo? Bento Santiago pode falar o que bem lhe aprovete, já que detém a palavra. Então, ele vai falando a verdade é única, né? A verdade é única e a história de Capito é contada por outro que, além de não lhe dar voz, a constrói segundo a sua ótica. É o que nós podemos perceber dentro da obra, né? Porque é uma verdade unilateral, não é verdade? a gente consegue perceber isso porque a voz é do Bento, o narrador. Capito é uma moça pobre que alcança a estima e até o amor da família e do homem que a acolhe. Dotada de inteligência, sensibilidade, dignidade e beleza, ela não deixa de pertencer ao espaço do agregado, da dissemelhança, já que sente na pele o paternalismo nas relações e o direito de mando sobre si. Certo? Então, a gente tem aqui uma moça pobre que alcança essa estima da família pela questão do relacionamento entre os dois, né? E a gente tem aqui um destaque em relação à inteligência dela, a sensibilidade, as características boas que ela tinha, né? E ela vai, então, fazer parte desse espaço do agregado e sente na pele o paternalismo, que é a questão da sociedade patriarcal e o modo como nós, e o destaque, né? Do modo como a nossa sociedade foi, então, organizada e que tem esses resquícios, né? Do paternalismo mostrado aqui na obra de Machado de Assis. Bem, o que a gente percebe é que mesmo Machado sendo uma pessoa defensora das ideias femininas, a gente vê que ele coloca na obra essa questão, mas que ainda não há naquela época um espaço para a condição da mulher, para a condição da mulher na questão de ser puritana e também da questão moralista na sociedade daquela época. Ou seja, é como se ele quisesse demonstrar que ele quer defender algumas causas da mulher, mas ao mesmo tempo ainda não há o espaço disponível, ainda não há o espaço para fazer o que ele realmente gostaria. Então, por isso que ele também mostra esse lado moralista da sociedade. E aí, o Machado, ele então perpetua a construção da mulher dentro de um espaço restrito e lança o seu olhar para os comportamentos e fatos ocorridos no ambiente doméstico. Ou seja, o não estar feminino no mundo é a sua ausência no lugar social de prestígio. Ele coloca isso na obra para demonstrar que existe sim de certa maneira algo que é restrito para esse espaço da mulher e ao mesmo tempo ele mostra que ainda não tem um espaço que realmente deveria. Ou seja, o não estar feminino no mundo o que a gente percebe por exemplo com as poucas falas de Capitu e com o fato de Bentinho estar narrando a narrativa a gente está colocando ali a sua própria voz. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Bento Santiago. Gente, ele é uma pessoa que em diversos momentos da obra fala e mostra a imaginação dele o que é colocado como algo que é negativo quando a gente pensa que ele é o narrador e que ele pode simplesmente ter inventado muitas coisas porque é uma pessoa que tem a imaginação muito fértil pode colocar o que quiser numa narrativa. Então é como a gente tem bem aqui no capítulo 40 a imaginação foi a companheira de toda a minha existência viva, rápida, inquieta alguma vez tímida e amiga de empacar. Então a gente tem essa questão aqui para ser lembrada. O próprio Bento fala que a sua imaginação é muito fértil. E um aspecto que precisamos falar é a centralidade visão soberana de um único sujeito como eu acabei de mencionar quando eu estava falando sobre Capitu então aqui a gente tem o Bento como tomador de uma posição central e visão soberana porque ele é o narrador e ele acaba demonstrando isso em muitos aspectos da obra. Gente, olha só aqui eu quero falar sobre a reação dele diante dela ouvimos passos no corredor era a dona fortunata Capitu compôs-se depressa tão depressa que quando a mãe apontou a porta ela abanava a cabeça e ria assim apanhados pela mãe éramos dois e contrários ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. O que que acontece? Ele percebia que ela conseguia se sair bem diante das situações que poderiam ser um pouco constrangedoras que precisava de agilidade de habilidade e ele não então ele acaba colocando isso como algo negativo mas o que que a gente precisa também considerar? Ele pensa que é negativo porque pode demonstrar que ela é uma pessoa de má índole só que o que demonstra também é que ele é uma pessoa que não tem muitas habilidades e que ela tem o que acaba demonstrando que é como se ele estivesse num local inferior em relação a inteligência mesmo a habilidade diante das situações da vida e isso é importante a gente observar e também a gente tem a questão da passividade perante a Capitu porque em alguns momentos por exemplo quando ela se posiciona lá no início do livro chamando ele de Beata de Papa Missas ele fica ali meio confuso e não responde de uma maneira que eles consigam mostrar um posicionamento igual e aí ela acaba então demonstrando uma certa posição maior do que ele quando a gente pensa no lado de se posicionar e dizer o que pensa bem lá no livro a gente tem um momento que mostra o aspecto da digressão vocês perceberam que são vários momentos mas eu quero destacar isso aqui porque como a gente está falando do Bentinho tem algo que nós podemos pensar lembra lá do soneto que ele não consegue terminar então aquele soneto pode também significar uma correspondência com a vida de Bentinho da mesma forma que o soneto é inconcluso ele também é porque não consegue ali ter muitas vezes o bom senso em relação a falar das suas lembranças e fazer ali uma atar as duas pontas da vida como ele queria colocar e o ciúme gente olha só na narrativa é colocado é colocado o ciúme em muitos momentos então assim ele fala que empalideceu ele fala por exemplo que exagerava ele diz que olha só o que ele diz aqui é outra ideia não um sentimento cruel e desconhecido o puro ciúme leitor das minhas entranhas ele afirma isso e lembra lá do episódio dos braços esse episódio aqui mostra o quanto que ele era ciumento porque ela saiu com os braços à mostra e aí depois ele fala pra poder ela poder cobrir os braços inclusive eu achei interessante porque quando acontece isso ela não cobre os braços com um tecido grosso que vai realmente cobrir de fato ela coloca só um tecido daquele fininho mesmo que não está totalmente coberto que é como se ela quisesse ali fazer o que ele pediu mas ao mesmo tempo ela deixa um pouquinho do que ela queria então a gente percebe o ciúme de uma maneira muito forte mesmo na obra e é uma das grandes marcas dessa narrativa então lá no capítulo 113 por exemplo ele diz assim gente cheguei a ter ciúme de tudo e de todos vizinho pá de valsa homem moço todo mundo de todo mundo ele sentia essa desconfiança o que demonstrava uma insegurança muito grande da parte dele e aqui eu destaquei porque mostra um pouco o aspecto no capítulo desespero o aspecto que ele fala que ele estava com tanto ciúme que ele diz que vai cravar as unhas no pescoço enterrá-las bem até ver ele sair a vida com sangue é uma parte muito forte da obra em que o autor coloca demonstrando que esse ciúme dele era realmente de um modo muito exacerbado muito exagerado como a gente percebe aqui nesse capítulo o desespero ok um dos pontos que a gente também precisa falar é que o autor ele faz um diálogo conosco conosco que somos os leitores então esse capítulo aqui Amai Rapazes é um desses exemplos onde o Machado fala conosco Amai Rapazes e principalmente Amai As Moças Lindas e Graciosas então só para poder lembrar para vocês que essa questão aqui é uma das características do Machado de Assis gente isso aqui é o próprio Bento falando agora há pouco agora esse aspecto que a gente também precisa falar quando a gente pensa em analisar o Bento Santiago porque olha só quando ele estava lá no seminário vocês lembram desse episódio que ele está ali conversando com o Escobar gente aí lá em determinado momento o Escobar mostra suas aptidões com a matemática né e aí o que que acontece ele ele se o Bento se rebaixa pelo fato de admirar tanto a capacidade do Escobar de fazer aquilo né então ele diz assim ó a divisão que foi sempre uma das operações difíceis pra mim era pra ele como nada então a gente consegue perceber uma pessoa que tinha uma demonstra isso né demonstra uma baixa autoestima e é uma das marcas também do do personagem o que nos faz pensar o quanto que ele era o quanto que ele se colocava como uma pessoa pra baixo quando ele queria então perceber e dar força para as suas desconfianças Outro outro momento que a gente percebe essa insegurança do Bentinho é no episódio da Lua de Mel quando ele se casa com Capitú né inclusive o nome do capítulo é No Céu que é uma metáfora ao momento da Lua de Mel e aí a gente percebe que ele é ele questiona Capitú se ela já tava querendo ir embora na própria Lua de Mel olha só como se ela não quisesse ficar perto dele olha o que que ele diz não obstante achei que Capitú estava um tanto impaciente por descer concordava em ficar mas ia falando do pai e de minha mãe da falta de notícias nossas disto daquilo a ponto que nos arrufamos um pouco perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim olha a pergunta dele na própria Lua de Mel né eu? parece eu? parece né ele responde você há de ser sempre criança ela fala disse ela fechando minha cara entre as mãos e chegando muito aos olhos aos meus então eu esperei tantos anos pra me aborrecer em sete dias é o que ela responde pra ele ou seja demonstrando a insegurança dele que era demais aqui nós temos também um aspecto da desconfiança que é quando tudo começa a ficar um pouco mais forte pra ele porque determinado dia ele chegou lá e o Escobar estava à porta do corredor para resolver algumas questões dos embargos né e aí essa 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 ideia começa a se alimentar de maneira mais forte do Bentinho gente além disso nós temos as ironias tá que é algo que vocês também precisam lembrar porque é muito importante essa essa marca aqui do Machado sempre cai em prova dessas questões por isso que as ironias são colocadas e aqui eu destaquei uma pra vocês não falava alegre o que me fez desconfiar que mentia para para mim não meter medo mas jurou que era a verdade pura Escobar sorriu e disse a cunhadinha está tão doente como você ou eu vamos aos embargos essa fala aqui do Escobar demonstra que eles acham que Capitu não estava doente porque ela tinha dito que estava doente e que não ia sair ia ficar em casa que foi a ocasião né que o Escobar chegou lá e depois o Bento chegou mais cedo e encontrou a porta do corredor o que o que é defendido para quem acredita que Capitu cometeu adultério principalmente nesse aspecto aqui desse episódio tá bom aí tem o episódio do Valorio Escobar que Bento começa a delirar e achar que Capitu estava olhando para ele com um olhar apaixonado então depois começa a aparecer as principais começa a aparecer aí o principal foco né digamos assim como prova de que Capitu havia traído Bentinho que é que é a aparência de Ezequiel os olhos de Ezequiel só que tem um ponto a observar quem primeiro fala isso é Capitu ela mesmo fala para o Bentinho você já reparou lá na expressão esquisita do Ezequiel então ela mesmo fala se de fato ela tivesse traído né a gente pode pensar dessa forma ela iria falar isso ela iria tocar nesse assunto para ele ela talvez iria deixar quieto é o que algumas pessoas defendem né só que tem o fato de que o menino parecia com Ezequiel tinha os olhos de Ezequiel e era uma visão que eles tinham né e depois ele começa então a imitar várias ações do próprio Escobar né então esses olhos de Ezequiel do filho é uma lembrança de Escobar que já que já havia morrido e é como se ele quisesse imitar né as pessoas então é colocado isso no livro essa imitação não é só do Escobar de acordo com o livro né ele imita Escobar imita o pai imita a mãe só que para Bentinho ele está imitando Escobar por ser filho né de Escobar então isso é colocado como uma das provas da traição de Capitu tá gente e aí Capitu nesse momento que eles discutem que é o pivô digamos da separação a respeito dessa questão de Ezequiel aparecer imitar né com imitar Escobar o que a gente percebe que Capitu fala então do ciúme dele que é muito exagerado né ela diz isso e aí ela fala por que então que você está falando isso só agora por que você não falou antes e aí ela diz pois até os difuntos nem os mortos escapam aos seus ciúmes e aí a gente tem então aqui para enfatizar para vocês uma semelhança gente uma lembrança né uma intertextualidade com a obra de Shakespeare Otelo por isso que essa obra Dom Casmurro é considerada o Otelo brasileiro por conta dessa questão do enredo né falar do ciúme de um esposo para com a esposa tá porque lá em Otelo ele tem ciúmes da esposa e depois ele mesmo se mata né então a gente percebe aqui uma semelhança o que é colocado para muitos críticos por conta dessa questão do ciúme e das incertezas certo e aí aqui no finalzinho do livro a gente tem o Bentinho falando que Capitu será se ela era realmente essa pessoa desde lá no início ele não percebeu e aí ele afirma né o resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente e aí ele coloca dessa forma e depois ele diz né que ela acabou se juntando ao seu amigo né na terra na terra porque já estavam ambos enterrados mortos e aí ele fala com uma força bem é ah eu não estou me importando com vocês né com uma maneira bem assim desumana digamos assim ele diz a terra ali seja leve vamos à história dos subúrbos aqui ele fala para eles e aqui ele finaliza o livro então a gente percebe gente o quanto que ele faz ele tenta apar essas duas pontas da vida e ele coloca pra gente também as imagens e as metáforas de todos os símbolos que eu acabei de falar pra vocês né da adolescência da casa como solidão da velhice como paz e tédio de capitu como desejo e ciúme e da vida como ópera e para finalizar eu destaquei aqui algumas frases que são colocadas no livro pra que vocês possam então pensar se vocês não perceberam essas frases eu coloquei aqui pra gente por exemplo mas nem tudo é ótimo neste mundo a alma é cheia de mistérios as contradições são deste mundo é paciência é que é preciso essa daqui também o mal parecia agora não só possível mas certo e essa última a felicidade tem boa alma então eu fiz um passeio grande né por esse livro porque é necessário vocês sabem é uma obra gigantesca da nossa literatura e eu espero que vocês tenham compreendido tá gente fica meu abraço e depois eu vou mandar atividades pra vocês tchau 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 tchau